Bom, eu sempre tô procurando formas de fazer dinheiro e somar no fim do mês como uma renda extra. E você aí de casa, eu tenho certeza que também tá. Aliás, fala pra mim, quem não tá procurando formas de fazer uma renda extra, não é mesmo? E eu sempre ressalto e recomendo pra vocês a Binomo, que é uma plataforma super segura, do total confiança pra vocês, que você pode fazer dinheiro usando apenas a análise de gráfico. Isso mesmo. E eu, Vini Cardoso, vou fazer uma demonstração ao vivo com vocês, ok? Vamos lá então. Bom, galera, agora eu tô aqui na minha conta real, como vocês podem ver, e eu vou fazer uma análise ao vivo com vocês e ver se eu consigo lucrar, beleza? Lembrando que esse aplicativo é somente para maiores de 18 anos. Bom, rapaziada, eu vou investir um valor baixo, só que o que eu faturar já vai ser garantido para a vítima do vídeo e mais pra frente vocês vão entender. Tá aqui R$80,00 e olha minha conta real quanto que eu tenho. Então aqui funciona da seguinte forma, tem que saber se o gráfico desce ou sobe. Lembrando que corre o risco de perca de capital, então muita atenção no que você for fazer, ok? E analisando o gráfico, ele tá com a tendência a cair. Eu vou colocar R$80,00 aqui no desce e vamos aguardar agora, rapaziada. Aí, rapaziada, parece que minha análise foi perfeita, ó. Vai terminar agora, tá tudo indicando que vai cair pra mim, ok? Aí, rapaziada, consegui ganhar. Bom, e como vocês podem ver, esse valor já soma na hora na sua conta real e tem diversas opções de saques e depósitos. As melhores como Pix, Assoprei, Boleto Bancário e muito mais. E, rapaziada, tá rolando uma super oportunidade pra você que quer começar na Binomo. Além deles adicionarem mil dólares na sua conta demo pra você treinar, ainda tem vídeo-aulas, tutoriais e um suporte dedicado no site e app da Binomo. Lembrando também que pra retirar os fundos, a Binomo pode exigir sua identificação ou seu passaporte. E isso é pra sua própria segurança. Não perde mais tempo, faça como eu que já sou um binomista, comece a investir o seu dinheiro e a ter uma renda extra todos os meses. E agora, bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada! Quem vos fala aqui sou eu mesmo, o Vini Cardoso. E hoje eu vim trazer um conteúdo totalmente diferenciado pra vocês. Trollando golpista do Instagram. Bom, eu recebo diversas mensagens nas minhas redes sociais de pessoas que tomaram golpes e me pedem sempre ajuda. Vocês devem estar pensando, tá bom, Vini, mas o que eu tenho a ver com isso? Hoje eu tava de boa no YouTube, no meu momento relax, almoçando, quando, de repente, eu me deparo com vários vídeos recomendados de golpistas se ferrando. Então eu passei a tarde toda pensando nisso. Já que eu recebo várias mensagens de pessoas que já tomaram golpes, por que não tentar fazer um golpista se ferrar? Até porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas não tem ninguém melhor nesse mundo pra se ferrar do que um golpista safado. Então eu resolvi entrar nas minhas solicitações de mensagem do Insta, basculhar, e achar quem seria o sorteado da vez. Enquanto eu não acho sorteado, eu me deparo com o Enzo falando que é meu fã, doidinho pra largar a pecuária e vir pro mundo da tecnologia. Vamos negociar certinho isso aí, Enzo mata um gado e chama a Manoel pro churrascão que nós resolvemos esse assunto. E o Rafael me mandou mensagem falando que não poderia me seguir no Instagram, porque já tá seguindo a gente demais. Então não faça como o Rafael, faça o contrário, vai lá e me siga no Instagram, que o Instagram vai sim te permitir me seguir. Arroba Vini Cardoso 1, já corre lá e vem conversar comigo que eu tô interagindo com todos. Mas voltando pro foco, que é trolar um golpista, eu achei a mensagem de um rapazinho que aparentava ser muito humilde, me mandando a seguinte mensagem. Vini precisava muito de uma ajuda sua. Tomei um golpe de um cara pelo Instagram de um valor de 100 reais no Pix. Tava precisando muito dessa grana. E agora, vó? E mandei o seguinte áudio pedindo as provas suficientes pra poder ajudar esse rapaz. Opa, meu querido, tudo bem? Cara, acabei de ver aqui que você é um rapaz bem humilde, mano. Me conta melhor o que aconteceu. Se tiver dentro da minha possibilidade de te ajudar, com certeza eu vou estar te ajudando, fechou? E então ele me mandou um vídeo das provas que eu vou deixar aí na tela pra vocês verem e analisar junto comigo. Desse jeito não dá, mano. Só dá depois que tu faz o pagamento pra liberar os pacotes, né? Pra fazer assim, ficar melhor pra ti, eu te faço um desconto aí de 100 reais e eu te mando 800. Bom, eu acho esse golpe bem pra junto, mas infelizmente tem muita gente como esse rapaz que cai. Porque, gente, a pessoa ali às vezes está num momento de necessidade, precisando do dinheiro, e vê uma oferta lá nos stories, um anúncio nos stories, de uma proposta que ela pode multiplicar o dinheiro assim, do dia pra noite. Mas sério, gente, não confie em quem te oferece o mundo, porque uma hora ou outra ele pode acabar te tirando do chão. Tem uma forma melhor de chamar a atenção de uma pessoa necessitada do que oferecendo uma super proposta pra ela? Claro que não, vai chamar super a atenção e muita gente vai cair nesse golpe, infelizmente. Visto que tudo que eu tinha na mão para encontrar esse golpista era apenas um Instagram deletado e uma chave de piques aleatória de uma conta no PicPay, eu tive que passar horas e horas quebrando minha cabeça em soluções que no final não fazia sentido nenhum. Até que pensando em dezenas, centenas de hipóteses que poderiam dar certo e nenhuma delas estava me ajudando. Então eu pensei, por que um golpista age assim? Pela necessidade, pela ganância, o quão frio ele é pra tirar de quem precisa pra se beneficiar disso para uso próprio? E a resposta foi, a ganância na maioria das vezes é um tiro no pé do próprio golpista. Então eu pensei, ele não deve aplicar esse golpe apenas em uma pessoa, e sim em várias. Então não deve saber nem sequer o nome de cor de cada uma. Então me propus a ser a próxima vítima e resolvi mandar 10 centavos para a chave piques aleatória do PicPay e escrevi a seguinte mensagem para ele. Olá, eu era o rapaz do bug do pics que iria fechar com você. Pode me chamar no meu WhatsApp. E passei um número fake na esperança do golpista ser muito burro pra me chamar. Passou algumas horas, eu totalmente sem esperança, porque qual a chance do golpista me chamar no WhatsApp? E em outra hipótese, qual a chance dele me chamar no número que realmente é dele? Ele teria que assim, ser no mínimo muito burro ou muito distraído. Quando de repente, apita a seguinte mensagem no meu WhatsApp secundário. Olá, perdi o Instagram. Por isso você não conseguiu mais me mandar mensagem. Pode enviar o pics para a mesma chave aleatória que você enviou e em algumas horas você já vai receber o seu retorno de lucro, ok? E sério, vocês vão ter noção o quão gratificante foi jogar esse número no painel de busca do Telegram e ver que esse número realmente estava registrado e era de um rapaz de 23 anos. Agora eu já tinha totalmente acesso aos dados dele. O número de telefone, o nome dele, endereço e também até o nome dos pais e dos avós. E agora era a hora de pensar. O que eu realmente vou fazer com esses dados? Eu sabia que esse não seria um vídeo no Amigo onde eu falaria a localização da pessoa e ela tomaria um susto. Seria burrice da minha parte fazer isso porque provavelmente ele me bloquearia e continuaria aplicando os golpes. Então eu quebrei um pouco a cabeça e acabei chegando na seguinte conclusão. A única alternativa que eu tinha por ele morar muito longe era ligar para a mãe dele e rezar para ela ser uma pessoa honesta e não saber de nada que o filho está fazendo na internet. Porque se for uma mãe honesta e receber uma ligação de que o filho está aplicando um golpe ela com certeza vai ir atrás com certeza vai devolver o dinheiro da pessoa e dar uma surra no filho bem dada. Merecida, né? A parte da surra eu não sei mas cada mãe tem seu jeito de educar um filho. E foi isso que eu resolvi fazer e vou deixar as imagens para você agora. Gente, novas atualizações, gente. Apareci aqui e a câmera está quase acabando a bateria e espero que dê para gravar. Consegui o contato da mãe dele através da tabela de painel que eu puxei, rapaziada. Eu acho que é da mãe dele. Pelo menos está registrado o número da mãe dele. E eu vou tentar ligar para falar com ela para ver o que vai dar, hein, rapaziada. Vou botar no meu avesso para você escutar. Vou tentar falar que eu sou da polícia, não deu louco. Alô? Alô? Com quem eu falo, dona Nailza? Sim. Dona Nailza, tudo bem? Aqui é o Ricardo do departamento de polícia de Nova Ipichuna. Como que você está? Eu gostaria de falar com a senhora porque você é a mãe do Cláudio, né? Tem uma denúncia rolando contra o Cláudio que ele está aplicando golpes na internet. E como você é a mãe, a gente gostaria de tratar diretamente com você antes de tomar as revidas providências para tentar resolver da melhor forma. Ah, menino. Para de tratar de fazer um trote, pelo amor de Deus. Para. Não é trote, dona Nailza. Desligou na minha cara, gente. Desligou na minha cara. Gente, então é o seguinte. Vou tentar mandar uma mensagem aqui para ela no WhatsApp. Do número dela. Oi, dona Nailza. Você poderia me atender? É um assunto sério e urgente. Vou tentar ligar para ela de novo, rapaziada. Ela vai me atender? Mandei a mensagem aqui para ela. O pior é que, tipo assim, nem a mãe acredita na hora que está falando, tá ligado, rapaziada? Que às vezes a educação que a mãe dá é uma, né? Rapaziada, ela não está atendendo. Rapaziada, eu acabei trocando o chip do meu celular. Tive essa ideia e vou tentar ligar com ela de novo. Só que eu vou tentar, tipo, ser direto no assunto, sabe? Para ver se eu consigo falar com ela diretamente. Alô? Dona Nailza, é o Ricardo aqui? Mas não desliga, tá? Escuta o que eu tenho para te falar primeiro. Depois, se você achar que ainda é trote, você pode desligar, tá bom? Moço, eu estou aí com demais, passando trote, é isso? Não é trote. Eu vou falar uma coisa para você. Você escuta. Se você achar que é trote, depois você pode desligar. O que é um assunto sério que está rolando aí. E você tem que... Seguinte, o seu filho, ele realmente está aplicando golpes na internet. A gente já tem aqui todas as provas contra ele no departamento. E a gente vai estar até te enviando no seu WhatsApp, peço que não bloqueie. A gente vai estar enviando todas as prints e todas as provas do WhatsApp para você. E você pode analisar com mais calma aí, beleza? Você vai ver que nos áudios é o seu próprio filho. Tanto que ele se esconde através de alguns números fakes. Só que eu acabei descobrindo esse número dele e puxando os dados dele. E acabei encontrando você com o registro da mãe dele. Então eu peço que a situação seja resolvida com você. Não é um valor muito alto que ele roubou. Mas ele roubou de uma pessoa humilde. Então a gente quer resolver isso de forma civilizada. E tentar resolver porque a gente sabe também que você é uma boa pessoa. E deu uma ótima educação para ele. Pelo que a gente vê. Tanto que você nem acredita que ele está fazendo esse tipo de situação. Então eu acredito que tudo pode ser resolvido de uma forma civilizada. Posso estar enviando para você e você analisa se é um trote ou não? Meu Deus do céu. Pode enviar. Tá bom então, dona Neuza. Obrigado pela atenção, viu? Conseguiu, rapaziada. Conseguiu falar com ela, chamar a atenção dela. E eu vou mandar as clientes para ela. E volto aqui com a gravação de tela do WhatsApp depois que a gente conversar. Sim, moço. Eu vou ver o que está na rua. Eu vou procurar ele. Quando ele chegar, aí eu vou procurar o pix dele, se ele tem 600 reais mesmo. Tá, moço. Eu vi aqui as mensagens que o senhor mandou. E depois ele está na rua. Eu vou verificar se ele está... Se ele está mesmo com essas provas. Eu vou verificar do celular dele, viu? Se ele está bem com essas provas aí, que você está me enviando. Pois é, moço. Ele foi ali comprar mistura. Aí já já está voltando. Aí quando ele chegar, eu vou conversar com ele, viu? Moço, eu estava vendo aqui o celular dele. Ele tem mesmo, ó. Mais de 100 reais. E eu vou conversar com ele. E você manda a sua chave do pix aí, que eu vou mandar ele rebolçar esse dinheiro para você, tá bom? Tá isso, senhor Ricardo. Eu vou mandar ele rebolçar, viu? Esse dinheiro, viu? Mandar ele passar o pix para o senhor, tá bom? E eu peço desculpa para o senhor. Eu peço desculpa a Alisson também. Eu queria pedir desculpa no meu coração, né? A gente, pelo a emoção, mas eu já estou fazendo um reembolso aqui de todos que eu posso... Eu estou conseguindo entrar em contato para reembolsar. Eu não prometo para vocês que eu nunca mais vou fazer isso. Cabei de fazer o pagamento e o reembolso, viu? Passando aqui, só pagando assim aí. O Vinicardo já está sendo ajudado aí, com parece dinheiro aí, 100 reais. Mas ele me mandou mais 50 aí de agrado. Então, no caso, 50, muito obrigada, hein? Obrigada, vamos, tamo junto, hein? Obrigada, vamos, tamo junto.